O gol entrou muito no roleplay nessa hora do quadro, eu gostei pra caralho, ele mandou muito bem nessa cena, teve o face, ah isso que eu ia falar, o face cega né, o puzzle do piano, o puzzle do piano é engraçado porque o puzzle do piano tá disponível desde o terceiro episódio, tipo assim, desde o terceiro episódio eles poderiam ter, é muito louco como eles entraram, eles fizeram tudo, eles fizeram tudo que eles, porque eles deviam ter feito, deviam não, porque eu planejei que eles poderiam ter feito desde o segundo, terceiro episódio em uma tacada só, eles resolveram tipo uma cacetada de quadro, um atrás do outro, esse episódio aconteceu muita coisa porque eu tinha planejado, tipo assim, pô eu dei o quadro do piano pra eles no terceiro episódio, e eles foram, e eles foram só entrar no quadro do piano ontem, quase um mês e meio depois né, tipo seis, um mês depois né, foram quatro episódios depois, eles tinham muito medo dos quadros, e até faria sentido, porque eles não, é, pensa o quanto ia ser diferente ter a informação face cega e ter a informação de que tinha um menino pintando com um cara de cadeira de rodas desde o terceiro episódio, o quanto as teorias não iam sair disso, mas coincidentemente eles só acharam essa informação no episódio que eles descobriram, que era o Barnabé. O quadro na Noralma teria recompensa se a Bia tivesse visto o quadro novamente e acertado as respostas? Tinha, tinha uma solução do puzzle né, que eles sabiam também, só que eles demoraram muito pra ver, cada dia o quadro derretia um pouco mais porque o Montel olhava pra ele todos os dias. O pessoal entendeu a sutileza do, eu achei que não entendi né, que toda vez que o Oliveira atravessava uma porta, ele tocava uma nota no piano e por isso que eles escutavam. Inclusive achei genial a ideia dele colocar, porra achei muito legal, eu achei muito legal esteticamente como, eu não sei se o Gol fez isso de propósito, mas eu achei genial assim como uma cena, como ele colocou o quadro onde se botam as partituras num piano e aí ele olhou pro quadro e tocou a música olhando pro quadro como se fosse uma partitura, tá ligado? Achei muito legal isso, eu não tinha pensado nisso quando eu fiz o quadro. O Kayser é Lucien